Reta final SUS São Paulo Na semana que antecede a prova mais concorrida do Brasil, o Medicel oferece 5 dias de total imersão. Com aulas de segunda a sexta, esse curso oferece a última oportunidade para relembrar os temas exigidos e se preparar para essa prova altamente disputada. Nosso curso Reta final tem seu conteúdo totalmente direcionado e focado para a prova do SUS São Paulo e é elaborado a partir de um estudo minucioso das estatísticas das provas do SUS São Paulo aplicadas nos últimos anos. Com aulas presenciais em São Paulo ou ao vivo via internet, você ainda conta com a facilidade de assistir as reprises de todas as aulas via internet. Dessa forma, você administra seu tempo e pode participar integralmente dessa imersão de uma semana. Nosso corpo docente é composto pelos mais experientes e renomados professores, mestres e doutores, com a melhor didática e das mais prestigiadas instituições de ensino médico do Brasil, como a Faculdade de Medicina da USP, a Santa Casa de São Paulo e a Unifesp. Além desses diferenciais, esse curso ainda conta com suporte para as aulas ao vivo via internet, onde suas dúvidas são enviadas via chat e os professores respondem ao final da aula, suporte via e-mail, onde suas dúvidas são respondidas em 48 horas pelo nosso corpo docente, suporte online ou via telefone, slides utilizados em aulas pelos professores e disponibilizados com dois dias de antecedência, permitindo que o aluno faça as suas anotações no próprio slide ou já saiba os assuntos que serão tratados naquele dia. E aulas complementares, que são disponibilizadas no modo reprise e podem ser acompanhadas durante o curso. Consulte em nosso site os vários pacotes que o MedCell oferece para você realizar sua matrícula. Em nosso site também estão disponíveis diversos vídeos, onde você poderá assistir a um trecho de aula, conhecer um pouco mais sobre nossa tecnologia e saber por que o MedCell é um curso preparatório completo, mais avançado e o que mais cresce em todo o Brasil. MedCell, você em primeiro lugar!